Música Boa tarde gente Eu sou Henrique lá de Barra Velha, município do norte do estado E a gente veio hoje para passar para vocês Como a gente implantou o ESUS no município Todos os procedimentos que a gente fez Então vamos lá Em outubro de 2013 a gente começou a implantar o ESUS Inicialmente a gente implantou em 5 unidades básicas de saúde Que são 5 unidades grandes que nós temos lá no município E o PEC na Secretaria de Saúde para poder transmitir os dados Por que a gente optou pelo CDS? É porque nessas 5 unidades apenas 3 só tem internet Então as outras duas não teriam como transmitir e tudo mais Outra coisa, os computadores eles não estão interligados Então por exemplo, um computador que está lá na sala do médico Ele não se conversa com o computador que está na recepção Ou na sala do dentista Então a gente optou pelo CDS Certo? Porque foi mais fácil nesse primeiro momento Então como é que a gente fez o treinamento com as pessoas dentro da unidade de saúde? Todas as pessoas foram treinadas Então lá na tela do CDS Se vocês lembram, são 7 fichas 7 cadastros para serem preenchidos O cadastro individual ficou com a recepcionista Então é ela que fazia os cadastros das pessoas O cadastro de domicílio ficaram com as agentes de saúde Os atendimentos médicos Lá na sala do médico O médico digitando O próprio médico digitando Digitando os seus atendimentos Os dentistas Lá na sua sala de dentista Também digitando os seus atendimentos Outra tela que tem é a de visita domiciliar E as agentes também registrando as suas visitas A tela de atividade coletiva Com as enfermeiras Enfermeiras-chefe do posto de saúde E a tela de procedimentos Com as técnicas de enfermagem Então assim, dentro do posto Cada um digita um pouco As suas atividades em cada tela Então não fica para uma pessoa ou duas Todo esse trabalho Cada um faz o seu Então a gente treinou Para que cada um digite Outra coisa que a gente fez É que em cada computador Existe lá no portal do ISUS Um manual do preenchimento Dessas sete fichas Então a gente colocou É um documento em PDF A gente colocou em cada computador Lá o manual Então se tem dúvida Vai lá, abre o manual E dá uma consultada Ah, como é que preenche esse campo? O que quer dizer esse campo? E assim a gente deixou o manual Precisando alguma Tirar alguma dúvida Vai lá e consulta o manual Outra coisa também que a gente faz Lá em Barra Velha São os profissionais novos Que vão entrando no município Pode ser o médico Pode ser a enfermeira A recepcionista Entrou profissional novo A gente já treina ele no ISUS Ó, você vai preencher essa tela Assim, assim, assim Então a gente passa o treinamento E a pessoa já começa a trabalhar Nas suas atividades E já No mesmo dia já começa A preencher os dados Que precisa lá no ISUS, tá? Então assim todo mundo Dentro da unidade de saúde Participa e preenche o que precisa Bom, numa segunda etapa Isso foi lá em julho do ano passado A gente implantou o ISUS Em mais três unidades básicas Que nós temos Aí são unidades básicas pequenas No interior do município Só tem uma enfermeira Tem um médico que vem Algumas vezes por semana, né? Então nessas outras três unidades Começou em julho Nós temos lá em Barra Velha Médicos Três médicos cubanos, tá? Eles também preenchem o ISUS Também foram treinados Também preenchem Tá? Quem também começou a registrar Os dados No ISUS Foi a equipe do NASF Que até nesse momento Também não registrava nada Também começou a registrar Todas as suas atividades E nessa época Com isso a gente atingiu 100% de registro do ISUS Do município de Barra Velha, tá? A gente ficou bem contente Satisfeito Assim, todos Não vou dizer que todos Não vou dizer que todos Assim É Ficaram contentes em digitar Porque tem ali Médicos Dentistas Que sempre Dizem que Não sabem Tá? Mas a gente forçou Então Pra que eles digitem, né? E até hoje O pessoal tá digitando Sem problemas, tá? Bom Com tudo isso A gente começou A colher resultados Da utilização do ISUS Uma das primeiras coisas Que a gente Ficou sabendo depois, né? Que Na avaliação do PEMAC Que teve lá Em novembro de 2013 A utilização do ISUS Já ficou valendo ponto Pra Pra avaliação do PEMAC Então a gente Ficou bem contente Com essa Com essa notícia, né? E No No PEC Existe lá Uma emissão De relatórios Talvez o pessoal Que já Tá usando Já viu esses relatórios, né? Então esses relatórios A gente tira Todo mês, tá? Depois que transmite Os dados Do mês que encerrou A gente vai lá E tira os relatórios E começa a comparar Bom Esse mês O posto Do De saúde Do bairro Tal Vamos pegar o relatório E vamos comparar Com os dados Do mês passado Tá? Então é uma A gente começa A acompanhar os dados Se Se diminuiu Por exemplo A quantidade de atendimentos Ou de visitas domiciliares Por que diminuiu Vamos lá saber Do pessoal Por que Deixaram de registrar É Faltou tempo Para registrar Que não é Desculpa, né? Todo mundo tem que arranjar Um tempo Para digitar Sei lá Entrou pessoa nova Que Que Talvez não registrou Então a gente vai Atrás Cobra Pode ser do médico Pode ser do dentista Da enfermeira A gente cobra Ó fulano Por que que você Não registrou? Ah Por isso Por isso Por isso Tá Então a partir Desse mês A partir de hoje Agora A gente está aqui Vamos fazer mais um treinamento Se necessário E vamos começar a registrar Os dados Então a cobrança A gente faz A cobrança É grande Porque senão Você não vai conseguir Atingir o objetivo Da utilização do SUS Então tem que cobrar E fazer com que Todo mundo realmente Digite E assuma A sua responsabilidade Esse aqui é um exemplo Do relatório Quem não viu ainda Como eu falei São sete relatórios Então esse é o tipo É o relatório Tipo de atendimento Aí aparecem As quantidades De atendimento Esse aqui é relatório De um posto De É só de um posto De saúde Então a gente começa Como eu falei Começa a comparar Com meses anteriores Por que que diminuiu Certo? Para que sempre A gente tenha Bons números No SUS Bom Então Hoje Mais ou menos A gente tem Em torno De 40 computadores Em todas As unidades Que estão sendo usados Que o pessoal Digita os dados No CDS Então uma vez Por mês A gente recolhe Os dados Nesses 40 computadores Tá? É um por um Vai lá Exporta os dados Gera um arquivo Coloca no pendrive E vai computador Por computador Por computador E aí No final Traz para a secretaria No computador Onde está o PEC Baixa esses arquivos Lá E vai transmitindo Um por um Né? Você sabe que a transmissão É... Ela ocorre ali Da meia noite em diante Né? Deixa o computador Onde está o PEC instalado Deixa ele ligado Que da meia noite em diante Ele transmite Tá? E isso a gente faz Todo mês É... Tem algumas coisas Que eu queria Passar para Para quem ainda não Está utilizando O E-SUS Assim ó É... Você sabe que De vez em quando São liberadas Novas versões Do E-SUS Né? A gente teve Alguns problemas aí No decorrer Desse tempo Por exemplo A versão 1.2 Ela foi ali Liberada Mais ou menos Há um ano atrás Abril 2014 Ela foi liberada Assim com Um erro bem Grosseiro Tá? A hora que a gente Atualizou a versão 1.2 Em cima da versão Que existia na época A gente perdeu Todos os dados Do CDS Infelizmente Isso aconteceu É... Eu até conversei Com a Leandra E... Vocês devem conhecer A Leandra A Leandra Realmente disse É... Nessa época Infelizmente Aconteceu isso E aí... É... Como eu que faço Toda a atualização Do E-SUS Lá em Barra Velha O que eu pensei? Só foi dessa vez Da próxima vez Não vai acontecer mais Então as novas versões Que estão vindo Quando aparece lá No site Do portal do E-SUS Ah... Versão nova Tal, né? Eu espero um pouco Para fazer a atualização Tá? Vocês sabem Que na versão 1.3 Agora que foi liberada Início desse ano Começou lá 1.3 Daqui a pouco 1.301 Acho que 2, 3 dias Depois tinha 1.302 E na semana seguinte 1.303 Então assim Foi uma enxurrada De versões novas Que... É... Por quê? Porque sempre Tinha um errinho Que eles vinham Que tinha que ser corrigido E liberar a versão nova Então hoje Quando aparece Uma versão nova Eu espero um pouco Para fazer essa atualização Eu espero ela ficar estável Para daí Fazer a atualização Para não ocorrer De perder dados novamente E também perder tempo, né? Tá? É um... A gente espera Que isso melhore A gente espera Que que... A qualidade Do produto Que está sendo liberado Vamos dizer assim Seja melhorado, né? Para que a gente Não perca muito tempo, tá? Existe lá No portal do ISUS Também um site Lá Um link Que é Comunidade de práticas Talvez alguns De vocês já viram, tá? Esse site Comunidade de práticas Eu... Eu descobri O ano passado Me cadastrei lá E através desse site Eu... Assim tirei Bastante dúvidas Você vai trocando Experiência Com o pessoal Do Brasil todo Eles vão colocando Lá suas dificuldades É... Aí a gente vê O que que o pessoal Faz para resolver Tá? Troca ideias Tira dúvidas Então é muito bom Eu... Muita coisa Que acontecia Lá em Barra Velha Que eu precisava De ajuda Eu recorri Ao site Comunidade de práticas Tá? Liguei Para o 136 Cheguei a ligar Mas assim A... A resposta Que eu tive Ou ajuda Que eu tive Não... Não me ajudou Muito Tá? Cheguei a mandar E-mail Mas não respondendo Então assim Eu ainda acho Que o suporte Do 136 Ele está muito fraco Tá? Então vocês Tentem entrar lá Em comunidade de práticas Nesse site Que ajuda Bastante Tomar Que o 136 Também melhore A gente espera Que o suporte Do Ministério da Saúde Melhore bastante Mas tem outros meios De você também Conseguir ajuda Certo? É... Agora esse ano Lá em Barra Velha A gente está implantando O sistema de gestão De saúde Tá? Ele vai ser integrado Com o ESUS É... Já existe uma cidade Aqui em Santa Catarina Com esse sistema Já integrado O ESUS E funciona perfeitamente Então Esse sistema Ele... A gente começou Agora os treinamentos Ele vai ser implantado Acho que daqui a No máximo Mais dois meses Já vai estar sendo usado Por todo Todos os postos De saúde De Barra Velha Secretaria também Tá? E vai ser muito bom Ele... Na verdade Ele é um... É um pack Melhorado Tá? É um sistema Muito bom Ele é bem completo Ele funciona Via web É... Todos os computadores Vão estar interligados Né? Então esse é um trabalho Grande assim Que a gente está fazendo Esse ano Tá? Com a implantação Desse sistema É... As agentes de saúde Já estão com tablet Todas elas ganharam tablet Ali elas já estão Cadastrando Fazendo cadastro Do... Dos domicílios Cadastro da população De Barra Velha Que é a primeira parte Né? Você tem que fazer A parte cadastral Tá? Pra poder começar A usar o sistema Então acho que No máximo Em dois meses Já deve estar Tudo funcionando Então essa é uma É uma novidade Assim Vamos dizer que nós Temos em Barra Velha Esse ano E aí junto com Esse SUS Então o pessoal Tá aderindo Mais uma vez Né? Mais uma implantação Vamos dizer assim Foi a primeira Agora a segunda Mas o pessoal Tá... Tá com expectativa Bem boa Porque é uma coisa Que a gente precisava E não tínhamos Até então Em Barra Velha Tá? Então assim Ó Essa Toda essa implantação Do SUS Você vê que Nós começamos lá Em 2013 Já estamos há mais De um Quase um ano e meio Aí com o SUS Né? E... É... Dá certo Gente É... É acreditar E treinar E cobrar Porque se você Não fizer isso Não vai dar certo Então Os municípios Que estão começando Ou ainda não começaram É... Começa Assim A planejar As suas atividades Nem que seja Com o CDS Que o CDS É mais simples Né? E também Eu vejo assim Que as telas Do CDS Pra... Pra você preencher Não são Não tem muitos Campos Pra você preencher Né? São... São poucas informações E... E dá pra todo mundo Inclusive médico Dentista Como eu falei Dá pra eles Digitarem sem problemas Só... Colocando mais um exemplo Lá de Barra Velha Os nossos médicos E dentistas Como é que eles fazem? Eles abrem a tela De manhã cedo Lá do SUS E já deixam aberta Pra começar a incluir os dados Chama o primeiro paciente Faz o atendimento normal Terminou o atendimento Já vai lá O SUS tá aberto E já registra O que foi feito Né? Qual o atendimento Que foi feito Tudo mais Salvou Chama a segunda pessoa Chamou a segunda pessoa Entrou no consultório Vai atender Terminou o atendimento Vai lá Registra E chama a terceira pessoa E assim vai Tá? Então se todo mundo Fizer isso Na hora Não tem por que Não registrar E trabalhar com o SUS Então A expectativa Que a gente tem Como eu falei É que melhore O SUS melhore Tanto na parte de suporte Como Outras Funções Né? E A gente tá bem Contento lá Com a utilização Do sistema Tá? O que eu tinha Pra passar pra vocês Era isso E agora a gente Fica à vontade Aí pra tirar dúvidas E perguntas E o que precisar Tá? Obrigado por enquanto Então Henrique O pessoal de Joinville Pergunta Se quando for implantado O sistema de gestão O SUSPEC Será substituído Sim Vai ser substituído É Toda Todas as informações Vão ser digitadas No sistema Tá? E o SUS Não vai mais ser necessário Ser utilizado Porque o Existe a comunicação Entre os sistemas O sistema de gestão E o E o SUS Através de TRIFT Então os dados Já vão ser repassados Automaticamente Pro SUS Tá? Certo Eles estão digitando Mais alguma coisa aqui Estão agradecendo Então a resposta Henrique É Vamos ver se O pessoal de Santa Cecília Tá digitando também Então o pessoal de Santa Cecília Que já Nos despedindo Então Pessoal Então os que Por favor Se tiverem mais Alguma dúvida Podem enviar Como Você já sabe Depois a web Fica gravada Vocês podem assistir Novamente Mas esse momento É legal Então pra aproveitar Que o Henrique Tá aqui Quem sabe Conversar com ele Se vocês tiverem Quem sabe Só falar Como que tá O andamento Da implantação do SUS No município de vocês É interessante Então Essa troca De experiência Mesmo O pessoal de Joinville Também tá digitando O pessoal lá Da Secretaria Municipal de Saúde Que tá Nos acompanhando Hoje aqui na web Vamos ver então Então o pessoal Que entrou hoje Não teve Não teve problema De lembrar Que hoje Começava às 3 da tarde O pessoal Pode ser Porque a gente espera Que O pessoal de Joinville Aqui falando Que eles estão capacitando Os profissionais Principalmente Os agentes comunitários De saúde Que tem muita dificuldade Tá ok Vamos ver Pra vocês lá Foi Teve alguma dificuldade Não Foi tranquilo Foi tranquilo Tá É Umas 2, 3 semanas Atrás Eu acabei Indo pra São João Do Itaperiu Que é um município Perto de Barra Velha E passei um dia Lá também Ajudando eles Lá Dando umas dicas Pra implantação Do ISUS Eles Estavam começando Né Então participou Nesse dia lá Participou As agentes Participaram Então Já me ligaram De outros municípios De Barra do Sul De 3 Barras Então Assim Eu tô à disposição Se quiserem Trocar uma ideia Comigo lá Ligar pra Barra Velha Sem problemas Legal E sabe Então quando Tem mais de pessoal Digitando aqui O pessoal de Univílio Agradece A gente tem a resposta Só pra lembrar Todo mundo Então da mudança De horário A gente sabe Que quem tá aqui Lembrou Então Recebeu os nossos Vários e-mails De que o horário Da web de quinta Muda A partir de hoje A partir de hoje A web de quarta A web de quinta Começa O mesmo horário Às 3 da tarde Com a sala Então que abre Às 2 Mas a gente reforça Então mais uma vez Então que o horário Mudou E que vocês avisem Então os colegas Divulguem pros colegas De trabalho de vocês Que vocês né Que o horário mudou Então a gente sabe Que essas mudanças Às vezes a gente esquece O pessoal de Aguadoce Em que eles falam Que já estão utilizando O ESUS Nenhuma estratégia de saúde Da família Do município deles Então é legal Saber que o pessoal Já Às vezes tem Municípios assim Ah vamos primeiro Começar com uma unidade Pra Iniciar E ver como é que vai Acontecer Depois passar pras outras unidades Também é uma ideia boa Sabe O pessoal de Salão Agradecer Os esclarecimentos Ok Lá em Barra Velha Vocês fizeram tudo Ao mesmo tempo Henrique ou foi Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Começamos com todas elas Né Uhum Ainda bem depende Do tamanho do município É verdade Claro O pessoal está digitando Aqui Tá Quais são as dúvidas Deles Então Essa web pessoal Ela deve ficar disponível Ela ficaria disponível Amanhã Normalmente Mas como nós temos Um feriado Então ela fica disponível Pra vocês Baixarem no computador Na segunda-feira Tá Segunda-feira Vocês vão poder Dar uma olhada Então o pessoal De Joriguilho Fala que as acessas De Barra Velha Já cadastraram Toda a população Vocês chegaram A dar algum prazo Pra elas Ah O cadastro Individual Foi Foi feito Aos poucos Tá Então assim É Todo dia A recepcionista Né Do posto Porque Lá nós temos As fichas Né Papel Então todo dia Ela pegava alguns E ia digitando Tá É Demorou aí Talvez uns Três Quatro meses Pra digitar Todo mundo Né Pra cadastrar As pessoas Tá E o cadastro De domicílios Que foram As agentes Esse foi Um pouco mais rápido Tá É Eu acho Que em dois meses Já estavam Todos os domicílios Cadastrados Então foi um pouquinho Mais rápido Tá E assim Quando agora Aparece Moradores Novos Claro Aí é feito O cadastro Na hora Já né Apareceu Morador Novo Família Nova Vai lá E faz O cadastro Tá Certo Então o pessoal Aqui Divit Marçum Pergunta Se vocês Cadastraram As fichas Individuais E domiciliar Uma a uma Sim E como que foi Isso dentro Como foi o registro Dentro do Esus Foi uma a uma Família Por família Indivíduo Por indivíduo Tá Como eu falei Aos poucos O pessoal foi digitando Não demos assim Um prazo Né Porque a gente Estava com Bastante tempo É 2013 O Esus Não tinha Acho que uma data Ainda Pra começar Pra valer Então Mas assim A gente cobrando Tá fazendo o cadastro Então continua E até que Terminou Tá Vamos ver aqui Mais perguntas Do pessoal De Água Doce Falando que Era dentista Tem algumas dúvidas Quanto ao preenchimento Do atendimento De cada paciente Pergunta onde pode Conseguir Mais informações A gente tem a sugestão Do site Né Henrique É Tem o manual Né Lá no portal Do Esus Tem os manuais Então como eu falei É bom vocês Pegarem o manual De preenchimento Das telas E deixa ali É um pdf Deixa lá no computador Na verdade Esse manual Assim É uma das coisas Que eu tenho que elogiar Que foi Bem elaborado Tá Ele é bem completo Explica bem Cada campo Dar exemplos De cada campo O que preencher Então o manual É uma ferramenta Muito boa Para vocês consultarem E tirarem dúvidas Ali Na hora de preencher Os campos Tá ok Também pessoal Além do manual Que já tem A gente A equipe do Telesaúde Também presta O apoio a vocês Vocês podem solicitar A teleconsultoria A gente também Estou colocando aqui O link para vocês A gente fez Algumas videoaulas No início do ano São nove videoaulas Que também Elas têm Algumas dúvidas Tem uma especificamente Para o pessoal De alugador Se tem uma só De atendimento Doutrológico Como que faz Que também pode Ajudar a sanar As dúvidas de vocês E com o Telesaúde Vocês podem fazer Tirar as dúvidas de vocês Tanto pelo portal Quanto por e-mail Também A gente está disponível Aí para vocês Tá pessoal O pessoal de Itá Henrique pergunta Que fala Que em Itá Eles têm um sistema Terceirizado Que vai fazer A comunicação Com o centralizador Que os tablets Já estão sendo usados Também pelas ACS E as primeiras transmissões Eles terão que enviar Os dados Das produções Das equipes De estratégia Da saúde Família Também Ou apenas Os cadastros Individuais Os dados Tu consegues acompanhar De produções Das equipes Ah tá O certo é enviar tudo Tá Porque Todas aquelas telas Todos aqueles dados É O correto É você enviar Todos os dados De cadastro De atendimento De tudo Tá Então Quanto mais informações Você enviar Lá pelo Para o Ministério da Saúde Melhor Legal Vamos ver aqui Mais perguntas Ah sim Perguntaram O pessoal de Joinville Sobre os tablets Que as agências Estão usando Se foram comprados Pelo município Ou se teve colaboração Do Ministério da Saúde Esses foram comprados Pelo município Tá Foi uma verba Do Pemac E aí a gente Adquiriu esses tablets Pessoal Eu estou digitando Aqui para vocês Agora o e-mail Estou colocando agora Que esse aqui é o e-mail Do Opa Que eu mandei Não mandei para vocês Deixa eu mandar aqui Desculpa pessoal Vou colocar o e-mail Para vocês Do Carlos Que o Carlos Ele é do Tela Saúde Ele pode ajudar vocês Na parte mais Do suporte técnico Então relativo ao Vocês podem mandar o e-mail Vocês podem mandar o e-mail Para o Carlos Então Tem muitas coisinhas Tem muitas coisinhas Assim que eu também Não sou experta Em informático Mas eu também Tive que pedir ajuda Para alguém Então É sempre bom Ter orientação De alguém Que sabe mesmo Essa parte Legal Então a Gisele Está ali ajudando Gisele Acho que por enquanto Acho que eu Fiz todas as perguntas Ah não O pessoal de Wittmar Su fez mais uma pergunta É que nas unidades básicas Eles têm duas Nós temos nas duas Unidades básicas de saúde Sistema próprio Certo Ele pergunta se a gente Tem informação De se o SUS Vai conseguir captar As informações Do sistema Tem Tem como fazer A integração Dos sistemas Através de Trift Então essa parte É que precisa Ter uma pessoa Com conhecimento Mais técnico Para poder Que os dois sistemas Se conversem Então é bom Pedir a orientação Para alguém Que conheça Inclusive lá Em Barra Velha Esse sistema Que a gente está implantando Lá Uma das primeiras coisas Que eu me preocupei Já quando eles chegaram Para iniciar os treinamentos Eu perguntei Vai ter como Integrar com o SUS? Vai Ah então Bom Então vai vir um Como a gente não começou Ainda para valer Com esse sistema Quando começar Vai vir uma pessoa Dessa empresa Que vai conseguir Fazer essa integração Porque Essa parte Eu também não sei Então vou pedir ajuda Certo O pessoal de Univir Diz que Que é pergunta Se a responsabilidade Dos sistemas Conversarem É do município? Sim É do município Exatamente Certo O pessoal de Univir Então Acho que vai tirar Mais uma dúvida Agora É do município Então se não dá ok É pessoal Acho que essas questões Mais técnicas Realmente o Carlos É uma boa pessoa Para vocês terem Como referência Para tirar as dúvidas E as videoaulas Também Como eu coloquei O link ali em cima Também é uma referência Legal para vocês É as videoaulas Eu assisti todas E achei bem interessante Assim bem Explica bem Também como Preencher as telas Tirar um tempinho Para assistir É no mesmo esquema Da web Gente É no mesmo esquema Uma pessoa falando Vocês podem Ver no youtube Podem também Fazer o download Para assistir em casa Se preferir Tem essa opção Então a Gisele Respondendo O pessoal de Univir E o pessoal de Univir Perguntando Se vocês atualizaram O Kines Dentro do Asus Todo mês A gente atualiza O Kines Então é Gerado O novo arquivo Do Kines Uma vez por mês E uma vez Então como é que eu faço Assim que o arquivo Do Kines Do 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 mês Está pronto Ali pelo dia Vou dar um exemplo Bem certo Para vocês Mais ou menos Dia 10 Dia 12 De cada mês O arquivo Novo do Kines Ele A gente gera O arquivo novo do Kines Não sou eu que gera É outra pessoa Então essa pessoa Me passa o arquivo do Kines E eu já vou Nas unidades Já recolho os dados Do Asus E já executo O arquivo do Kines Também Para que sempre Fique atualizado Lá com o nome Dos profissionais Que entraram As vezes tem profissional Que muda de um posto De saúde Para o outro Então o Kines Da unidade Também já Fica Com o código Certo Para aquela pessoa Então Todo mês A gente faz isso Executa o arquivo do Kines Já recolhe os dados E faz a transmissão O pessoal de Beach Marçom Pergunta assim E a produção Como está sendo realizada A equipe está utilizando O Asus Sim Todo mundo Como eu falei Todo mundo Utilizando Médicos Enfermeiros Dentista Recepcionista Todo mundo Está digitando Sem problemas Então a Gisele Falando Que recomendado É atualizar Primeiro o Kines Para as duas informações Estarem atualizadas Olá Fizemos a atualização Da versão do Asus E não conseguimos Visualizar os cadastros Que digitamos Nas versões anteriores Como resgatar A orientação Que é dada É a seguinte Quando vai Instalar uma nova versão É porque Nessa última versão Era para ser Uma instalação nova Não teve como Como sobrepor A atualização Da última versão Ela não sobrepôs A versão 1.2 Então era para ter feito Um backup Existe lá uma pasta Database Onde teria que ser Feito um backup Daquele arquivo Que está lá Na pasta database Para daí Instalar nova versão E pegar esse arquivo E colocar na mesma pasta Database nova Que ia gerar Então se não fez isso Perdeu os dados Mas tem uma das orientações Sobre isso Lá no portal Daí teria que ver Direitinho Eu só não lembro Onde Mas tem essa orientação Eu já vi É pessoal Inclusive A gente teve Uma web conferência Recente Sobre o ESUS Que tirava as principais dúvidas Então a professora Josimar Que apresentou Essa palestra Uma das dúvidas Do pessoal Era justamente Em relação Ao backup Isso Exatamente A resgate Informações Então ela tirou As dúvidas Nessa web conferência Vocês podem assistir Ali Depois que terminar Aqui Entrem ali No portal Procurem Digitem ESUS Ou Josimar Que é o nome Da professora E vocês vão poder Assistir Fazer um download Assistir Essa web Que tem Justamente Essa questão Do backup Então aqui Para o pessoal De homerê Depois acho que Vale a pena Dar uma olhadinha Porque senão Realmente Vai perder os dados E não tem como Recuperar Então tá pessoal Só um último recado Então aqui A Gisele falando Que o prazo De implantação Do ESUS É maio Então a gente Tá em abril Tá chegando Que após isso O SEAB Não existirá mais A transmissão Da produção Será pelo ESUS Então Só mais um reforço Aí pra vocês A gente sabe Que o prazo Então tá chegando Nessa questão Do SEAB Como o Barra Velha Já está 100% Tem outros municípios Também que já estão O SEAB Já não é mais obrigatório Então agora A gente só Tá com o ESUS O SEAB Já estamos Os isentos Assim De enviar o SEAB Tá Legal Então pessoal De Joinville Que participou bastante Aqui agradecer Henrique Eu sou de Joinville Sou de lá mesmo Então Pessoal Força lá Que vai dar certo Legal Então Henrique Aqui agradecendo As dúvidas do pessoal Então tá pessoal É isso Obrigada pela participação De vocês A gente reforça Então que por favor Assistam A web de novo Caso fique alguma dúvida Ela vai estar disponível Na segunda-feira Tá bom Então uma boa tarde Pra todo mundo Feliz Páscoa Então Obrigado Gente Boa tarde Também Bom feriado Pra todo mundo Tchau 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 Tchau